Olá, meus queridos alunos da unidade de ensino Raimundo Monteiro, queridas professoras, diretora da escola, supervisores, corpo docente e discente da unidade de ensino. Eu sou Joaquim Ferreira Filho, conhecido como Joaquim Filho, aqui na cidade de Pedreiras. Sou membro da Academia Pedreirense de Letras e da Associação dos Poetas e Escritores de Pedreiras. E a convite, a pedido da professora Josiane, minha amiga, uma pessoa com quem eu já tive o prazer de trabalhar, quando nós trabalhamos com a educação no município de Pedreiras, lá em Bom Lugar dos Correios, na unidade de ensino Monte Pascual, nós éramos colegas, inclusive nós íamos de moto todo dia, não era Josiane? Então eu a chamo de Josiane Poliarte, por ser esposa de um grande amigo meu, meu irmãozinho Poliarte. E a pedido dessa grande mulher, dessa grande educadora, nós estamos aqui para contribuir, para aprender com vocês, claro, porque toda vez que um professor, um poeta, uma pessoa vai dar uma palestra, ela acaba aprendendo, porque a gente nunca sabe tudo. Toda vez que a gente vai falar sobre determinado assunto, a gente pesquisa, a gente estuda, para a gente fazer bem melhor. É como as artes marciais, quando você vai para a luta, quando você vai disputar, você treina, você se prepara fisicamente, psicologicamente e em todos os sentidos para você ter bom êxito. Então nós estamos aqui aprendendo com vocês, tá bom, meus queridos? Eu sei que o tema é voltado para o gênero poema. Vocês estão participando aí de uma Olimpíada, né? É a sétima edição do ano de 2021. É onde vocês estão trabalhando a temática O Lugar Onde Vivo. Então eu acho isso muito interessante, muito importante, porque a partir do momento que você parte da ideia do Lugar Onde Vivo, claro que você tem que procurar entrevistar pessoas da sua cidade, poetas, escritores e pessoas que fazem a história em todos os segmentos da nossa cidade. Então vamos lá, o que seria um poema? Um poema, eu tenho que me preocupar de passar uma linguagem mais acessível e de maior entendimento para vocês, porque não adianta eu tentar aqui falar de forma como eu aprendi na academia, como eu aprendi na faculdade, no meu curso de letras. Então eu vou fazer, eu vou falar de uma forma bem simplória, para que vocês possam entender. O poema, ele é um texto literário. Nós sabemos que a literatura é a forma de você se expressar, é a forma de você, através da escrita, tentar mudar uma realidade, tentar mudar uma personalidade. Nós sabemos que quando nós lemos um livro, aquele livro, ele deixa algo conosco, ele muda a nossa personalidade, ele deixa conhecimentos. Então isso é que é a questão da literatura e do poema, nesse sentido que eu estou falando. Então o poema, ele nada mais é do que a estrutura da forma como você fala através da poesia. E a poesia, no caso, ela se difere do poema. O poema é a estrutura, é a forma como eu escrevo. Ah, eu vou escrever o meu poema em versos rimados. Ah, eu vou escrever o meu poema em versos livres. Aí fica a critério de cada pessoa que escreve, de cada poeta. Ah, eu vou fazer um soneto, que são uma quadra, outra quadra e dois tecetos, né? Que são um poema de 14 versos. Ah, eu vou escrever como se eu estivesse escrevendo uma crônica. Aí fica a critério de cada poeta e de cada escritor. Eu gostaria de dizer também que nós já publicamos seis livros, já publicamos alguns trabalhos. Nosso primeiro livro foi de poemas, já que a temática é poema, no qual o título era Criança de Rua, que eu escrevi o poema. É um poema que ele é solto, é versos livres, solto, aonde eu não me preocupo muito com a rima, com a estética, que eu digo Lá vai uma criança, pelas ruas da cidade, atrás de um lar que nunca teve. Descalça, raquítica e desnutrida, ela não para de andar. Como aquela criança órfã e maltratada, este mundo de meu Deus está cheio delas. No seu olhar, uma esperança inocente de um amigo encontrar. Mas foi tudo ilusão, o mundo não fez questão. E esta mesma criança, juntamente com outras crianças, começou a roubar e a matar. Lá vai um homem que ontem foi criança e que na vida passava mal, mas que hoje, no presente, tornou-se um marginal. Que Deus, Pai de todas as crianças, ilumine-as, para que elas possam ter sempre um lar e não se tornem crianças de rua. Nesse poema, vocês puderam observar que eu não me preocupei com a rima. Rima é quando você busca palavras que, ao término, o segundo verso, o terceiro ou o quarto, dá a mesma sonoridade. Por exemplo, saudade, com lealdade, com sinceridade, com fraternidade. Ação, com mão, maranhão, pão, coração. Então, isso é que são rimas dentro do poema. Tá bom? E aí, depois, nós lançamos o nosso segundo livro, que foi Retratos da Minha Inspiração. Depois, nós lançamos Poesia, Essência da Vida. Depois, veio Meus Versos Alados. Aí, nós lançamos, em 2014, este livro aqui. Foi um livro que celebrou meus cinquentinha, né? Meus cinquenta anos. E, nesse livro, tem um poema que eu digo, já que a temática é o lugar onde vivo, e, nesse livro, eu tenho um poema que fala sobre a minha cidade, que diz, viver pedreiras. Quero viver pedreiras de noite e de dia, na tristeza e na alegria. Quero viver pedreiras de verão a primavera, do engenho atriz dela. Quero viver pedreiras de rua em rua, como poeta ébrio, querendo namorar lua. Quero viver pedreiras, boa ou ruim, caminhando e poetizando nas margens do rio Mearim. Quero viver pedreiras, hoje, amanhã e sempre. Mesmo depois da minha morte, hei de viver pedreiras. E, por último, nós lançamos... Só um instantinho. Por último, nós lançamos este livro, que é Centenário de Pedreiras e Suas Personalidades, que foi um livro que teve como finalidade marcar os cem anos da história de pedreiras. E aqui tem muitas personalidades, né? que marcaram a história da nossa cidade. Os pastores, presidente da Câmara, vereadores, prefeito, deputado, presidente de algumas associações de pedreiras, tá bom? Então, é isso, gente. Poema é uma forma literária que você busca para você expressar o seu sentimento, a sua alegria, a sua tristeza, o seu amor, a sua solidão, a sua alegria, você falar do seu pai, da sua mãe e das pessoas que você ama. Até do seu cachorrinho, do seu gatinho, da sua planta. Isso é que é poema, tá bom? Meu muito obrigado. E eu quero parabenizar a escola, parabenizar a professora Josiane por esse lindo trabalho que ela está fazendo, tá bom? Vamos todos ter cuidado com a questão da Covid, vamos usar a máscara, vamos lavar nossas mãos, tá? Constantemente. Não vamos aglomerar e vamos respeitar a vida, que é o maior poema que nós temos, é a nossa vida, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e fiquem com esse som aqui, ó, que eu falo sobre pedreiras. Valeu, gente, tchau! Tchau, tchau!